Fala pessoal, eu sou o Paulo Royal e hoje eu vim esclarecer mais uma daquelas dúvidas que os entusiastas do mundo do tiro têm e que no meio de tanta informação desencontrada, acaba ficando sem a resposta correta. Afinal de contas, qual a diferença entre os cartuchos calibre 9x19mm Lugar e o 9x19mm Parabellum? É possível usar qualquer modelo de 9x19mm numa pistola que calce corretamente essa munição? Além de explicar tudo isso, eu ainda vou mostrar como o desempenho balístico desses cartuchos pode ser alterado com base no tipo de munição 9x19mm empregada na arma. Então fica comigo até o final do material, porque ele tá repleto de informações interessantes. Quando o vídeo acabar, coloca aí nos comentários a sua sugestão de tema ou dúvida e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo variado sobre armas, tá certo? Meus amigos, acredito que grande parte de vocês saibam que dentre os cartuchos de pequeno porte, o 9x19mm é um dos mais famosos do planeta no último século, e as nomenclaturas que vêm depois da sua especificação métrica têm a ver justamente com a sua origem. Então é por lá que nós vamos começar de maneira bem resumida. Seguinte, o ano era 1901, quando o designer de armas austríaco Georg Johann Luger criou um cartucho que tinha um maior poder de penetração e gerava um canal permanente de lesão maior que um outro cartucho que ele contribuiu na invenção, o 765x21mm Parabellum. O projeto ficou pronto naquele mesmo ano, e Georg apresentou o cartucho 9x19mm Parabellum, comprovando que aquela munição era uma evolução direta do 765x21. A fabricação do 9x19mm começou em 1902, e a empresa responsável por ela era a mesma que já produzia o cartucho 765x21mm, a alemã Deutsche Waffen Unmunitionsfabrücken, conhecida pela sigla DWM. A empresa, na época, já fabricava a pistola Luger PZ-8, que também foi uma criação de Georg Luger, em 1900, e que oficialmente foi batizada como Pistola Parabellum. Reparem que os dois cartuchos e a arma têm sempre o nome Parabellum no final. Isso acontece porque o slogan da DWM era Civis Patien Parabellum, que em latim significa Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Então esses três produtos levavam essa nomenclatura final como forma indireta de identificação de quem era o seu fabricante. Agora que vocês já sabem o porquê do nome Parabellum ter sido inserido nos cartuchos, é hora de descobrir como o nome Luger foi parar nessa munição. Com a introdução do cartucho 9x19mm no mercado, a DWM e Georg resolveram, em 1904, municiar a pistola Luger PZ-8 com esse calibre, e a popularidade da arma nessa configuração começou a crescer muito, com ela sendo testada por dezenas de países. Muitos deles adotaram a pistola, e de maneira informal, essas nações se referiam ao cartucho da arma como 9mm Luger, porque essa era uma forma de ajudar na identificação da origem daquela munição criada recentemente, além de evitar qualquer eventual confusão com o calibre 7.65x21 Parabellum. Sendo assim, a nomenclatura do 9x19mm Luger foi originada quase como um apelido, que acabou se oficializando nos anos seguintes junto com o nome Parabellum, ou seja, tanto faz como essa munição seja chamada. Os dois nomes estão corretos, ok? Apesar de não haver nenhuma diferença real entre esses dois cartuchos, não se sabe se, por leiguice ou uma jogada de marketing mal intencionada em algum momento da história, criou-se uma lenda totalmente infundada de que o 9x19mm Luger seria mais poderoso que o Parabellum, e também há quem ache o contrário. Depois de saberem a origem desses cartuchos, é notório que isso não faz o menor sentido. Entretanto, vale ressaltar que, quando disparados numa mesma arma, o que poderia tornar um 9x19mm mais poderoso que o outro seriam somente dois fatores. A quantidade de propelente usada e o peso do projétil empregado, e é aí que entram as variações básicas do cartucho padrão 9x19mm. A primeira delas é classificada como o mais P, indicando que esse é um cartucho que trabalha com sobrepressão, e pra alcançar isso, é inserido, de forma totalmente controlada, claro, um pouco mais de propelente no estojo. Geralmente, os cartuchos 9x19mm mais P têm uma pressão de funcionamento 10% maior que a de um cartucho comum. Isso significa que, como a pressão de detonação de uma munição padrão é de 35.000 PSI, no cartucho mais P ela sobe para 38.500 PSI. Esse aumento melhora a velocidade do projétil e torna sua trajetória até o alvo mais retilínea, que é algo bastante interessante para as situações de defesa pessoal. O problema é que nem todas as pistolas calibre 9x19mm são construídas para receberem munições sobrepressurizadas. Afinal, existe uma força maior contra os componentes que interagem de alguma forma com o processo de detonação do cartucho. Então é absolutamente fundamental que o operador da arma consulte de forma prévia ao fabricante sobre a capacidade da sua arma receber ou não os cartuchos mais P. Buscando ampliar ainda mais o poder dessas munições, foram criados os cartuchos mais P+, que possuem uma pressão de funcionamento ainda mais elevada, podendo passar dos 40.000 PSI. Os órgãos internacionais que estabelecem os padrões mundiais para as armas de fogo nunca chegaram a uma conclusão sobre os parâmetros de um cartucho 9x19mm mais P+. Então, teoricamente, todo cartucho desse calibre que recebe mais propelente e trabalhe acima dos 38.500 PSI é classificado dessa forma. Não preciso nem dizer que a gama de armas capazes de operar esse cartucho reduz mais ainda, sendo obrigatória a consulta do atirador ao fabricante, sob risco de danos severos e permanentes ao seu equipamento em caso de negligência. Existe ainda o cartucho 9x19mm Nero, que fica entre o comum e o mais P, tendo uma pressão de funcionamento levemente aumentada, na casa dos 36.500 PSI. Ele recebeu esse nome porque é a munição 9x19mm usada com mais frequência pelos militares dos países integrantes da OTAN e por grande parte dos seus aliados, aumentando sua performance balística sem forçar demais o armamento. Indo pelo lado totalmente oposto, nós temos os cartuchos 9x19mm subsônicos, que são aqueles cujos projéteis não ultrapassam a barreira do som, que é de 343 metros por segundo, durante o seu disparo, reduzindo o som gerado. Normalmente, essa munição é usada em armas com supressor de ruídos acoplado, e para ajudar na diminuição da velocidade na saída do cano, os projéteis são mais pesados e a quantidade de propelente inserida no estojo é controladamente reduzida, até para que não haja o risco da carga ficar baixa demais e o projétil acabar parando dentro do cano na hora do tiro, o que é uma pane que pode se tornar catastrófica se outro disparo for dado em seguida, antes de fazer a desobstrução do cano. Uma outra forma encontrada de alterar a balística terminal de um projéteo é através da mudança do seu formato, com o uso dos projéteis de ponta oca, de canto semivivo, com ponta de polímero e por aí vai. Só que isso é um assunto que eu discuto em um outro vídeo que eu já tenho aqui no canal, e clicando nesse card que tá aparecendo aqui na sua tela, vocês vão parar direto nesse material, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto, e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra gente alcançar novos espectadores. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!